Aqui pessoal, vou colocar isso aqui numa moto Que vai virar uma Titã 150 2007 carburada Pra carregar 4 frascos de água de 20 litros cada um Então essa aqui é da marca Projetil Vamos ver se é bem feito A mola é parruda Isso aqui, põe no quadro elástico Um pouquinho pra frente do eixo Isso aqui é o buraco do eixo É, parece parruda Vamos ver se aguenta o tranco Aqui pessoal, um erro de projeto aqui Tá vendo aqui Tá vendo aqui Eu vou ter que cortar isso aqui Pra ele poder encaixar aqui Pra poder ajustar a corrente Até o último ajuste aqui Eu vou ter que fazer um corte aqui Pra poder ajustar Erro de projeto Não dá pra puxar Ajustar a corrente até o máximo Com essa peça aqui, ó Vai bater aqui Então é isso Acho que das outras motos Isso aqui é mais curto Mas isso aqui é muito comprido Dá esse problema E aí E aí E aí E aí E aí